Aiooooooooooooo! com a a a ra 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 E ae pessoal, Tudo bem com vocês? Meu nome é Bonto Capivara, Bonto do canal Capivara do Xadrez O canal perfeito pra você se apaixonar cada vez mais pelo xadrez No vídeo de hoje eu vou jogar algumas partidas muito interessantes Vou jogar algumas partidas da defesa Cacão Dedicado a alguns inscritos que pediram essa defesa Danilo Laranjeira e diversos outros inscritos que pediram Então eu vou jogar essa partida É só, defesa Primeiro eu vou falar pra vocês sobre um pouco da história da defesa Cacão Existiu um Grandmaster chamado Mikhail Botvinnik Mikhail Botvinnik é uma fera, esse rapaz era muito inteligente Eu posso falar dele que ele jogava uma defesa também Chamada defesa francesa Então um adversário ganhou tanto, tanto dele que ele decidiu parar de jogar essa defesa Ele começou a jogar a Carucan Ficou muito fera na Carucan e tem diversos estudos sobre a Carucan Graças a Mikhail Botvinnik Existe uma variante chamada Variante Botvinnik Que depois que surgiu um grande forte jogador também, o tal de Magnus Carlsen O inverso posto do Capifan O Magnus Carlsen, o Grandmaster Magnus Carlsen Ele também joga a Carucan Então tem uma variante chamada Carucan Botvinnik Carucan Ou Carucan Botvinnik, tanto faz Vamos lá Vamos criar uma partida Você vem no lechess.org e clica em criar uma partida Vai criar uma partida Então você coloca de pretas Vou colocar aqui Vou colocar aqui 3 minutos 3 minutos 3 minutos Sobe tempo 3 minutos Mais 2 segundos Já cresceu Pra ficar legal Pra ficar mais fera Pra ficar legal Pra ficar muito mais fera Então Eu vou de pretas Porque eu tenho que jogar a Carucan Se você quiser jogar a Carucan de brancas Joga 3 no primeiro lance E depois espaço pra defesa Vamos lá então Capivara Bond vs Torquei 2-2-8 Não jogou Carucan Então vamos criar uma Carucan estranha Vamos jogar C6 E D4 Isso se chama Eslava Defesa Eslava Cavalo F6 Agora você pode tirar o Bispo O grande problema que existia no Gambito da Dama Na Eslava Resolvido O Bispo deveria ir a F5 Aqui eu Eu joguei impreciso Não deveria ter feito isso Jogar Bispo pega E G6 Porque agora no futuro Cavalo D7 Se vira G5 Aqui eu cravo o adversário E já pressiono com Dama A5 E Cavalo E4 E tá tudo bem Você passou por um ataque Ele que sabe Não sou eu Ele que quis fazer o fianchetto Na aula da Dama Ele poderia ter jogado o Bispo E2 E estaria tudo bem Aqui Dama A Dama vai em A5 E vai Dama 5 Vai Dama 5 Vai Dama 5 Aqui eu posso jogar Dama por Peão E Dama por Bispo E tá tudo bem Mas vamos ver o que ele responde O Turkey 2 2 8 O do inglês Turkey 2 2 8 Depende do país dele Não sei como ele se chama Esse Esse pobre rapaz Bispo por Cavalo De um cara legal Da Turquia E Dama Pega Bispo Checa E aqui Ele abandonou a partida Vamos De pretos novamente Vou criar uma partida aqui Vamos de pretas Pretos aqui Pretos Quero jogar de pretos E você Gosta de jogar de que cor Tem preferencia Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo com seus amigos E todo mundo Vamos lá Teodor Ninguém quer jogar Ninguém quer jogar E4 Todo mundo com receio Essa é a Sistema Londres Não Sistema Liss Meio sólido Muito forte Muito forte O Magnus Carlsen Joga essa Essa variante Então Vou jogar Bispo aqui Uuuu Uau Uau E6 e Bispo D6 E tá tudo bem Você não deve jogar Cavalo Bd7 Porque Atrasaria a opção De Bispo D6 Você tem que Comunicar suas peças E Teodor Tchau Tchau Uau E eu vou jogar Peão Pega Por que que eu pego e entrego O meu Bispo? Porque Eu tenho um tempo a mais Você percebeu aqui Eu fiz o Rock primeiro que ele A posição tá simétrica Uau Uau Vídeo de tática Aqui no canal Capitólio Jules Você Você pode acompanhar aqui Com a Com as meninas Elas Elas ensinam tática Elas jogam partilha Muito interessante Uau A Júlia Tem um card sobre Táticas E a Uau 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 E a Menina Tem sobre Armadilhas Tá passando o card aqui E a Marina ensina aberturas Muito interessante Aqui A torre está na cara Da Dama Então você avança O Peão Para abrir linhas Como você sabe E o cavalo pula pra C5 Pula pra E6 Bate em D5 Bate em F4 Uma posição muito interessante Que Teodor 1 3 2 Está criando Vamos lá Aqui Peão pega peão E praticamente a partida está finalizada Porque eu sigo com peão por peão E tá tudo cravado Eu posso jogar D4 O meu adversário cometeu alguma imprecisão Um abraço para todos os inscritos Esse canal está chegando a mil inscritos E vai ser uma festa Você vai acompanhar diversas Diversas comemorações Vai ter muitas partidas Muito legais Então Aqui Peão tá com peão Com lance intermediário E tá tudo bem Tá tudo legal E aqui você cutuca Porque Porque tem golpe tático Torre e pôr E ele Opa Aqui você cutuca novamente Você tem que atacar o adversário Você tem que ir pra cima dele Tem que ir pra cima do rei Você não pode dar tempo pro seu adversário Beleza Aqui eu tenho que tirar o cavalo A dica A dica A dica A dica é a seguinte Você sempre faz uma ameaça Porque o adversário moveu o peão O adversário moveu o peão Não de uma forma estratégica Ele não pensou em uma estratégia Ele está indo com o reflexo do ataque Então você pode atacar Porque ele não criou um plano Essa é a dica do Capivara Bond No vídeo de hoje E já valeu a pena essa dica Essa dica você já aprendeu muitos temas Porque ele entregou a posição Então você tem que desenvolver Desenvolver Aqui é Torre Polo e Ganhador Auuu E você sabe quando eu faço auuu É que eu estou superiormente Pelo menos na minha cabeça Então vamos para a próxima partida O que será que vai acontecer nessa partida? Será que eu vou jogar A Procura da Carocão? A Procura da Carocão É o título desse vídeo de hoje A Procura da Carocão Cadê Carocão? Auuu Venha Carocão Vamos jogar Carocão Alguém tem que jogar A4 hoje Vamos lá A Procura da Carocão Carocão, Carocão Vamos continuar procurando a Carocão Caso não aconteça Carocão Não aconteceu uma Carocão Eu vou fingir que tem uma Carocão aqui C6 seguido de D5 D5 Pseudo Carocão Vamos colocar o nome pessoal Compartilha esse vídeo com todo mundo Vamos Vamos compartilhar essa Essa variante aqui Vamos falar pro Magnus Carlsen Colocar Registrar lá na feed Que essa é a A variante bonde Bond Carocão A variante bonde Vamos tirar o título dele Vamos atrás do Carlsen Carlsen, cadê você? Cavalo BD7 Virou uma abertura interessante Ele vai fazer uma manobra chata de misto Impressionando todo mundo Então, aqui você já joga Dama Dama em C7 Porque tá tudo bem E você já espera um cavalo C4 E você pula com o peão em B5 Ganhando tempo E tudo mais Aqui você precisa Você precisa pensar o seguinte Você cutuca o bispo E então você vai fazer umas manobras interessantes Com o cavalo parando em F4 Cutucando todo mundo Mas primeiro Você precisa colocar a torre em E8 Porque quando você tirar o cavalo Você tira uma defesa G5 Você tem que ir com calma Você não pode ser precipitado Cavalo E cavalo G6 Agora é do tempo É importante o tempo Tempo No x3 Pode ser entendido também Como lances Pode ser entendido como movimentos E isso é importante Né? Importante para o xadrez Então, nessa posição Aconteceu o que eu te falei O bispo volta E a torre está protegendo o sapião Você tem que entender esses ataques Ou... Eu vou chamar esse bispo de bispo chato O bispo chato Você cutuca ele E ele fica chato Então... Se você tem um cavalo de D7 Você já pode anotar no papel Que o cavalo em D7 Ele pode ir a G6 No futuro Vindo por F8 Tudo bem Então... Aqui a casa D5 Vai ser sua Beleza Aqui você tem que levar o bispo Para atacar o adversário Criando temas importantes Aqui... Destruindo a posição do rei Então... O bispo cutucou o cavalo Que... Que está meio... Hum... Meio triste O adversário tem que jogar na... Na defesa Igual a... A Itália No futebol Se você acompanha futebol O futebol também é um jogo estratégico Vamos lá então O que será que... Colgadon jogará? Uma posição muito interessante Eu tentei jogar o... Aqui bispo por cavalo E ele vai fazer bispo por cavalo Ele copia aqui tudo E... Tá tudo bem Mas ele não sabe a minha estratégia Então... Então ele pode copiar Esse lance... É para levar peças para o centro E... Tudo mais Meu nome é Pão Capivara Pão Do canal Capivara do Xadrez A procura da Karocan Cadê a Karocan? Cadê você Karocan? Karocan não apareceu hoje Vou fazer mais Vou jogar mais partidas Aqui você faz uma... Uma manobra interessante Você leva o bispo para o ataque Mas não é para você levar o bispo para o ataque É para levar a dama para o atacar Interessante essa manobra Uma manobra interessantíssima E você dá casas para a sua torre E toda vez que simplificar Você está saindo a vantagem Porque a posição está equilibrada Em material Mas... Você tem a vantagem na posição Que o adversário destruiu aquele O meu adversário desenvolve peças Ele desenvolve muitas peças Aqui eu vou jogar esse lance Jogou esse Jogou esse E o que eu sei Para tirar a casa F5 É que ele vai jogar Na casa G4 Ele quer atacar Esse pinhão ar não tem problema E aqui você tem que sair do ataque Jogando Rei Em G7 Porque a dama dele também pode ir A B3 Cutucando o pinhão F7 Então você não pode Você não poderia jogar Rei H7 Porque ele já ganha um tempo E aí Ele tem ideias Ideias Você deu ideias pro seu oponente Você não precisa fazer isso Nessa posição Praticamente Você está controlando Controlando as casas E... Tá tudo bem Ele... Ele pode imaginar aqui Um... Um bispo em C4 Ou... Algo assim Torre toma E agora ele vai colocar a torre Porque... Aqui ele não tem muitas ideias Então você... Você faz um... Não... Não dá pra fazer Vamos pensar Vamos pensar aqui O que fazer O que se joga nessa posição Grand Masters Já sei Você captura O bispo Pronto Captura o bispo Para ter tempo com o bispo dando cheque Ou o dama dando cheque Isso é muito importante Então aqui eu vou jogar dama Cheque Dama cheque Dama cheque Controla todas as casas Beleza Agora 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 O que eu jogo O que eu jogo O que eu jogo Eu vou jogar F6 F6 Por que eu estou jogando F6? Porque embora pareça um lance horrível Horrível Do ponto de vista posicional Esse lance Protege A casa E você cutuca E está controlando todo mundo Beleza Isso aqui Ele te ameaçou E agora Você vai causar um sério problema Você volta sua dama Para Não Opa Errei aqui Por que o pião não pegou o cavalo Agora que eu estou vendo Esse pião era para pegar o cavalo Está tudo errado isso aqui Por que ele jogou isso aqui Por que ele não pegou o meu cavalo Ele foi gentil comigo Não Isso não deve ser feito Ele entregou a chance De ganhar De ganhar Algo Uma vez O Um grande Um grande sábio do xadrez disse Que Um campeão tem sorte Aqui eu tive muita sorte Será que eu vou ser muito campeão? Será que é igual a tudo? Não Acho que não Acho que vou atacar ele aqui Mas aqui Esse lance não foi tão interessante Porque Porque Tudo bem Tudo bem Aqui já está acabando a partida Estou controlando tudo Aqui ele vai dar um duplo Eu vou tentar Cutucar aqui Mas não está tão legal essa partida Está cada vez pior Vamos lá Vamos torcer para ela acabar logo Porque Não tem muita coisa aqui O importante é que eu estou controlando todas as casas Vamos lá O cavalo sai O cavalo entra em jogo Provavelmente ele vai jogar B B4 Porque ele já está com pouco tempo Ele quis defender a peça dele Então eu ataco ele Atacando o Piel E aqui Dama toma E eu continuo controlando tudo E controlando o Piel E está tudo bem Aqui nessa posição Eu volto o cavalo Tem dois segundos E E é isso aí Vamos ver o que acontece Aqui ele pode Tentar me atacar Ele pode tentar acabar comigo Dama C7 Eu tenho que atacar C3 E consegui atacar C3 Cavalo em A Em A4 E cavalo para o Piel Ele não consegue E o tempo acabou E aqui eu vou jogar mais uma partida Vamos ver o que acontece Vamos ver Eu quero a Karo Kahn Quatro partidas Criaram uma partida Auuuuuuu Aaaaaa Não estou conseguindo jogar a Karo Kahn Equipe campeã Eu tentei Eu tentei Eu juro que eu tentei Eu tentei jogar a Karo Kahn Mas ninguém quer jogar a Karo Kahn Coitado de mim Auuuuuuu Aaaaaa Vamos ver o que acontece Karo Kahn Vem até mim Karo Kahn Aaaaaa A Karo Kahn Veio Aaaaaa Veio a Karo Kahn Contra a Turkin Novamente Agora sim Aqui você tem que passar o Bispo Essa é a variante do Afanso Você passa o Bispo Passa C6 E joga C5 Aqui nessa posição Você captura E eu vou ensinar um tema Muito importante Que é uma linha secundária Mas você pode fazê-la Para evitar complicações Aprenda o tema Jogue E Dama check Ele então Jogar o Bispo em D2 E você volta a dama Em A6 Aqui Você leva para o final Sem damas E você vai explorar o centro Com Cavalo pega Joga C5 Joga E6 E bate em C5 Beleza equipe campeã? Então eu acredito que Esse tema já foi importante Para você na Karo Kahn Não quero dizer Que é uma variante Muito forte Uma variante interessante Você tem que cutucar O seu oponente Observe como você vai ter jogo E eu pego Aqui já está Com o tema Sofrendo aqui Torre Vamos Vamos cravar Melhor Vamos cravar Vamos cravar Adversário Crava o adversário Tem que cravar o adversário Agora Agora você pode jogar com o cavalo em H6 E F5 Interessante Preste atenção Cavalo em H6 Ele pode ser jogado Sempre que O peão F4 Estar batendo Está batendo Então essa é uma linha da 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 francesa A defesa francesa tem muito disso Essa posição é muito parecida com a francesa E aqui você já pode explorar o centro Vamos lá Vamos jogar torre aqui A torre controla e ataca o peão de C2 O que você consegue observar Que é Beleza Vamos lá Aqui nessa posição Eu continuo com o cavalo em F5 Controlando a casa D6 E provavelmente ele vai jogar G4 E ao jogar G4 Você joga cavalo ataca Então cavalo ataca Torre e cavalo corpião Uma posição muito interessante Carro Cam Aprende esse tema Compartilhe com os seus amigos É importante Por que é importante Você compartilhar ideias com os seus amigos? Porque Os seus amigos Precisam ficar bons Para você ficar bom O Tivinic fazia muito isso Ele fazia análise das suas partidas E compartilhava nos jornais Na televisão Nos rádios Alguma coisa assim E O que acontecia É que As pessoas respondiam Refutando a análise E ele apenas Corria informações Ele Aprendia Com os temas Dos amigos Ele descobria que Tinha opções melhores Ele ia aprendendo isso Temas interessantes Aqui eu posso jogar cavalo em F2 Em cheque E cheque E pega a torre Então bispo pôr E aqui E aqui tá caindo o peão Beleza Aqui eu vou jogar cavalo Vai cair o peão de F4 Cavalo Ataca Peão Ele vai avançar Você joga cavalo E pega o peão Ele fez o que eu falei Cavalo ataca a torre Mas vai cair o meu peão de arco Não tem problema E eu posso pegar aqui Depende 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 se ele vai me atacar Se ele não vai me atacar Interessante Cavalo de cheque também Ops O que ele fez esse rapaz O que ele fez esse rapaz O que ele está fazendo Qual a ideia dele Vamos calcular Cavalo pega a torre Bom Eu vou Voltar O meu A minha torre Porque Eu ainda tenho peão Cutuca Cavalo Eu não preciso Eu não preciso me preocupar tanto Porque Eu tenho que cutucar E depois eu pego Alguma coisa lá em cima Dica importante Você não precisa Ficar na cabeça Que você vai cutucar Aqui Você apenas calcula Que vai cutucar Beleza Aqui ele perdeu a torre E agora ele Agora ele vai atacar o meu cavalo E eu ganho a outra torre dele Torque 228 Uma fé Ele sabe Focar o cara Porém essa variante Não é tão comum Essa variante não é tão comum Pode Pode pesquisar Pesquise aí No Big Chess Um site muito legal Pesquisa na data base Então Aqui é cheque Como eu havia dito Eu queria fazer É uma ameaça comum As pessoas Ficam com receio De perder a peça Então Elas vão fazer isso Cavalo Ataca a torre E aqui você Você volta o cavalo Para G4 A ideia é a seguinte Você Você tem que tomar cuidado Que se jogasse cavalo em E Você poderia perder A sua torre Perderam uma peça Que você tem que tomar cuidado Com isso Beleza Aqui você volta para o cavalo Em H6 Fica tranquilo Escondido E se ele pegar o peão Você joga a torre Ataca o cavalo E cai o peão do fundo E como não tem colunas abertas Para a torre dele Então a torre dele está mal posicionada É assim que você descobre Se uma peça está mal posicionada ou não Nos livros está escrito assim Está escrito assim A peça está mal posicionada E você geralmente pode não descobrir O que é uma peça mal posicionada Porque Porque É difícil entender Agora Para entender é o seguinte Você tem que pensar A torre Atua pelas Colunas e linhas E os bispos pelas diagonais Então aqui já tem uma dica Você tem que observar Se a sua peça é uma torre Ou um bispo Se for torre Tem que estar em uma coluna aberta E aqui não tem coluna aberta Para a torre do adversário Então Então você pode supor Que essa torre Está mal posicionada Embora esteja centralizada Beleza? Então aqui vamos fazer Uma manobra com o meu cavalo Para pular em E7 E atacar o cavalo dele Então Na hora que ele tirar O cavalo Quando ele colocar A torre dele em A Ele vai perder uma peça E você Cutuca o centro Criando outro ataque aqui em cima Por quê? Porque vai cair em algum lugar Vai cair uma peça Aqui basta jogar Esse lance Pronto Você criou duas debilidades A peça solta E o peão solto Isso faz com que o seu oponente Tenha que gastar mais lances Mais pensamentos E se ele gasta mais pensamentos Ele gasta mais energia E gastando mais energia Você ganha a partida Porque ele vai pensar em se defender Então Dobra a torre Sem medo de ser feliz E a torre toma E agora a partida está Acabata Foi uma partida muito interessante Que eu pude trazer aqui para vocês Contra o Torker E esse lance que eu fiz Foi para destruir logo a posição Então Você não permite Que o seu adversário Crie contra jogo Ataque E defesa Sólida Contra você Então eu espero que você tenha gostado Dessa partida Que está chegando ao fim Aqui é importante você Você esperar o momento certo E você já Cria todas as destruições Aqui Contra o seu adversário Então Você cutuca a base E você vai ser feliz Que ele não tem o que fazer Torker 228 Um abraço para você meu amigo Você é uma fera Eu sou uma fera E está todo mundo fera Um abraço para as feras do canal Capivara do xadrez Eu fico por aqui Eu mando um abraço Porque eu não mando beijinho Quem manda beijinho São as meninas do canal Capivara do xadrez Até mais Tchau tchau